Ó, parei. Agora sai da bicicleta. Não, me espera aí, tá? Eu tô sentindo cheio de maresi. Não, se vem pra cá. Não abre o olho, isso. Tá. Tô ouvindo barulho do mar também. Calma, Ju. Calma. Ah, confia em mim. E olha o degrau, calma. Vai ter um degrau. Desce. Isso, véi. Agora areia. Bom, a gente tá na praia. Ei, garota esperta. Não, peraí, gente. O que a gente tá fazendo na praia à noite? Você não vai me jogar na água, né? Relaxa. Claro que eu não vou fazer isso, tá? Só confia em mim. Ai, já posso abrir os olhos? Não, não. Claro que não. Tá quase. Tá? Você gira que você não tá roubando? Não tô. Meu olho tá fechado. Que interesse, Dinho? Eu tô ansiosa. Agora você para. Vira. Isso. Agora, você me dá um minutinho que eu já volto, tá? Mas você promete que você não vai abrir o olho? Ah, prometo. Vai logo. Só que eu tô de ser agora, hein? Tá. Vira. Agora. Você. É lindo. Gostou? Gostou pra você? Essa vez você superou, né? Porque você vai lhe abriando. This would have been you How can a life so deep slip through The cracks and our hearts will remain Like the tears that I've stained black in the sea Oi, gente, oi, irmão, oi, Rita Resolveu aparecer, dona Juliana? Ai, foi tudo incrível, maravilhoso Não podia ser melhor Vai, pode mandar O que rolou entre você e aquele moleque? Fala Ué, como é que você sabe que eu tava com ele? Daí ele me disse que eu fui você saindo com o Dinho Hum, vou te contar, Rita Escuta, 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 escuta Fez uma surpresa linda pra mim Ele escreveu com várias letras, assim, na areia, iluminadas Fica comigo Ai, só não sei se a gente tá namorando de novo, né? Mas foi um bom começo De novo, Ju? Me diz, quanto tempo pra começar o Chororô? Ai, Bruno, para Olha a cara da sua irmã de felicidade Esse meu irmão tá mais pra sogro do que pra cunhado Deus me livre de ser cunhado daquele moleque Eu sou muito mais o Nelly Mas é ela que escolhe, não é, Bruno? Ai, tá aí, Rita Você é o máximo Decorou, menino? Juliana, espera, deixa eu só... Bruno, Bruno, sinta aí E como é que você pode ser tão controlador, hein? Rita, eu só me preocupo com a minha irmã Quero ver ela bem Mas ela tá bem, você não viu? E a gente, onde é que tava mesmo? Exatamente aqui, ó Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Ai, deu tudo certo, Patinha Sério, já tinha até esquecido como ficar com a Ju era bom Valeu pela força Valeu, valeu coisa nenhuma, meu filho Depois eu vou cobrar, tá? Mas de conta, vocês voltaram a namorar? Não Ai, vamos vendo, né? Meu namoro com a Ju foi complicado A gente melhora aí com calma Mas eu gosto dela Se você gosta dela Eu gosto Mas às vezes eu penso em outra pessoa também Eu não acho legal começar nada assim Outra pessoa, outra pessoa, tipo... Ali Não, não Na boa, se você não se sente à vontade de se abrir comigo, não precisa, tá? Agora eu vou ter que descolar outro lugar pra ficar Por quê? Ah, a Ju não vai entender Nael, morando aqui não tem nada a ver Ô, Fatinha, mas eu tô no sofá Eu sei, mas eu sou mulher Eu sei exatamente o que quer Não, Fatinha, eu não vou te deixar na roubada, tá? E eu e a Ju, a gente tá começando ainda Calma